Cadê o barulho? Eu quero que brisque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Pois que já estou cansado de ser um remédio É natural, é ser tédio, vamos aos amores Talvez eu arriscar Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua força, quando você não se sentia feliz Por isso o homem quer decidir, o meu bem pode cuidar Você vai me escapar e vai esquecer, tem como eu não vou me chamar Cadê o barulho com os meus castigos? É a festa do dia internacional da mulher acontecendo aqui Com o barulho de São Paulo Cadê o barulho com as mulheres do Brasil? Eu quero que brisque meu nome da sua agenda Eu quero que brisque meu nome da sua agenda Cadê o barulho com as mulheres do Brasil? Eu quero que brisque meu nome da sua agenda Porque já estou cansado de ser um remédio É natural, é seu prédio, mas os amores não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua força, quando você não se sentia feliz Por isso o homem quer decidir, o meu bem pode cuidar Você vai me escapar e vai esquecer, tem como eu não vou me chamar